75 estudantes estagiários provenientes de três institutos e duas universidades do país disseram adeus esta sexta-feira ao Centro de Formação Profissional de Estradas em Vanduz. Durante o discurso de encerramento do estágio dos referidos estudantes, o administrador do distrito de Vanduz reiterou. Não é possível combater a pobreza enquanto o agricultor tanto fez para produzir o alimento, não consiga escoar a sua produção até o mercado porque não tem estrada. Enquanto a ambulância não chega no último bairro para levar aquela mãe grávida que precisa ir à unidade sanitária para ter o seu bebê, a ambulância lá não pode chegar. Porque a estrada não está em condições. Não é possível. Daí que reitero dizendo que esta formação é uma das mais importantes das formações que o país tem estado a fazer. O diretor do Centro de Formação Profissional de Estradas mostrou-se otimista na preparação dos futuros profissionais. O Centro de Formação de Estradas congratula-se por colocar ao mercado de emprego mais um grupo de jovens técnicos de estradas altamente preparados para os desafios do país. Para os estagiários, os três meses foram de muito aprendizado e sentem-se gratificados. Os 90 dias foram cruciais para a minha formação e aprendi muita coisa. O que pode esperar de nós como técnicos é avanços, mostrar avanços naquilo que nós aprendemos e implementar aquilo que temos nas mangas. Esses 90 dias foram muito produtivos, tendo em conta que nós pusemos em prática aquilo que nós aprendíamos teoricamente. Então foi muito mais fácil poder entender aquilo que nós aprendíamos teoricamente para podermos perceber na prática, no campo, nesse caso. O que podemos esperar de sair daqui para o futuro? É para um profissional devidamente formado, sendo que já tinha conciliado a matéria teórica, agora a prática, um profissional júnior, como estamos a sair da escola e não um profissional júnior, mas que já tem pelo menos pés para começar a andar. As cerimônias do encerramento contaram com a presença do Roba Tomás, antigo estudante e dirigente daquela instituição, que é atual chefe do departamento técnico da ANE em Manica.